Mas a galera tá curtindo o nosso som Só tirando onda na batida do gravão Sente essa porrada, taca, taca, mão no zói Bruninho, baladeira, lá, eletri, porra, nóis Mas a galera tá curtindo o nosso som Só tirando onda na batida do chão Sente esse swing, taca, taca, mão no zói Bruninho, baladeira, lá, eletri, porra, nóis As novinha pira no som da guitarrinha No calangatum a chinela chega chia Os manos se amimam quando escutam a sanfoninha No foro, popom, até banho seria o dia As novinha pira no som da guitarrinha Calangatum a chinela chega chia Os manos se animam quando escutam a sanfoninha No foro, popom, até amanhã seria o dia Foro, popom, popom, tum, tum, tum Com foro, nóis, elas vão mexer o bumbum Foro, popom, popom, tum, tum, tum Com ela e Bruninho, elas vão mexer o bumbum Foro, popom, popom, tum, tum, tum Com foro, nóis, elas vão mexer o bumbum Foro, popom, popom, tum, tum, tum Com ela e Bruninho, elas vão mexer o bumbum Mas a galera tá curtindo o nosso som Só tirando onda na batida do gravão Sente essa porrada, taca, taca, mundozói Bruninho, baladeira, lá, eletro e porra, nóis Mas a galera tá curtindo o nosso som Só tirando onda na batida do chão Sente essa porrada, taca, taca, mundozói Bruninho, baladeira, lá, eletro e porra, nóis As novinha pira no som da guitarrinha No calangatum a chinela chega chia Os manos se animam quando escutam a sanfoninha No foro, bom, bom, até banho e servia As novinha pira no som da guitarrinha No calangatum a chinela chega chia Os manos se animam quando escutam a sanfoninha No foro, bom, bom, até amanhecer o dia Poro, bom, 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 tum, tum, tum Conforma nós, elas vão mexer o bumbum Poro, bom, bom, tum, tum, tum Com ela e Bruninho, elas vão mexer o bumbum Poro, bom, bom, tum, tum, tum Conforma nós, elas vão mexer o bumbum Poro, bom, bom, tum, tum, tum Com ela e Bruninho, elas vão mexer o bumbum É só nós, pro meu baladeiro, tá lá, letro Vamos juntos, hein